E hoje é a oportunidade perfeita para demonstrar aí todo esse respeito, todo o amor pela pessoa amada, né? E o comércio da região está repleto de opções incríveis para tornar esse dia ainda mais especial. Então eu já vou chamar a Melissa Alcântara, que está ao vivo no Calçadão de Rio Preto. Você comentou com a gente lá no início que a movimentação estava tímida, né, Mel? O que está acontecendo? O pessoal não está comprando ou ainda não foram para as ruas? O que está acontecendo, hein, minha amiga? Bom dia. Oi, Jéssica. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, eu vou pensar que a maioria já adiantou e comprou o presente no fim de semana. Porque, como você disse, o movimento está, sim, bem tranquilo aqui no Calçadão de São José do Rio Preto. Mas eu andei conversando com os comerciantes aqui por perto e o que eles me disseram é que esse movimento é só por conta do Dia dos Namorados. Ou seja, está tímido, tem pouca gente, mas os que estão aqui estão por causa do Dia dos Namorados para garantir o presente para essa data. Não fosse o Dia dos Namorados, o Calçadão estaria praticamente vazio. E, de acordo com a Confederação Nacional dos Logistas, Jéssica, olha, quase 100 milhões de pessoas vão às compras para garantir aí o presente do amado. Um aumento de 8% na comparação com o ano passado. Em todo o Brasil aí deve ter uma movimentação de 23 bilhões de reais. E aqui em São José do Rio Preto, uma pesquisa da CIRP mostrou que o ticket médio aí para a troca de presentes vai ser de 150 reais. E das pessoas entrevistadas, 8 em cada 10 casais, ou seja, está numa média bem interessante. Vão fazer a troca de presentes. Eu vou pedir para o Alcir mostrar um pouquinho para a gente que os lojistas realmente se prepararam, eles enfeitaram as lojas para tornar o ambiente atrativo, incentivar as compras. Então, quem ainda não comprou, dá tempo de correr aqui no Calçadão, ir às lojas nos shopping centers da cidade para garantir o presente do amado. Tem condições, garante o presente. Agora, quem não puder, está com a verba curta, não pode comprar aí um presente. A gente até entende, não é, Jéssica? O que não pode faltar é realmente a troca de carinho, a demonstração de afeto e de amor. Voltamos com você. É, disse tudo. Alguma coisinha tem que ser, Mel. É uma coisa do dia a dia mesmo ali. Faz um jantarzinho especial, uma coisa mais barata, se você não tem condições de comprar. Se você já tem, aproveita. Tem coração para todo lado, nos centros da cidade, a gente tem visto. E esse clima acaba contagiando a gente. Não é só namorado recente, não, né, Mel? Esposo também tem direito de ganhar um presentinho? Você já comprou para o seu senhor marido? Eu ainda não comprei, mas eu vou correr atrás, prometo. Ó, a gente libera você rapidinho, tá? Dez minutinhos para ir aí na loja. Você está no calçadão de Rio Preto, tem que levar alguma coisa para o amado, senão ele vai ficar triste depois de ver lá ao vivo falando para todo mundo que não comprou, né, gente? Mas calma, Mel, dá tempo e dá tempo também para o pessoal de casa correr aí para os centros das cidades e fazer as compras. Mas amor, em primeiro lugar, não pode faltar. Obrigada, Mel.